Então, nós lembramos que o mês de janeiro foi um mês de enchente, todos nós sofremos juntos, mas agora eu quero dar uma ótima notícia para a população de Bom Jesus e nós. Decretamos o estado de emergência, foi homologado e aceito tanto pelo governador do estado como pela União. E hoje estamos aqui recebendo a visita do CASER, da Defesa Civil, Polina da Assistência Social, para dizer que, felizmente, tanto o Fundo de Garantia como o Cartão Reconstrução, no valor de R$ 3 mil, através dessa equipe nossa que trabalhou muito, não estão, Poliana. Desde os primeiros atendimentos realizados às famílias que foram afetadas pela enchente, na Assistência Social já foi sendo realizada a atualização cadastral do Cade Único, que é um dos requisitos necessários para que as famílias possam dar entrada no Cartão Reconstrução. Ele tem que estar, então, atualizado nos últimos 24 meses. Nosso próximo passo agora vai ser a vistoria das residências, junto da Defesa Civil, a equipe da Assistência Social, juntamente com a Defesa Civil, realizando uma visita nas casas e, em seguida, a emissão do laudo, a partir dessa vistoria, para que, com o laudo em mãos, a família possa procurar o CRAS para finalizar esse cadastro. Tendo em vista que nós já começamos esse cadastro, como disse a Poliana e o prefeito, nós já estamos realizando o cadastro desde o dia 24 de janeiro, à medida que cada um foi se recebendo. Nós vamos continuar esse processo agora na rua Laurindo Inácio, Maria Moreira, Luiz Marques, Ana Moreira de Queiroz e o início da Paula Escudino. E, a partir daí, será feito de forma gradativa, até chegarmos em todas as casas que foram atendidas. Nós temos uma equipe pronta para trabalhar, então você estará recebendo essa equipe. Se você, no dia, não estiver na sua residência, nós iremos retornar. Nós deixamos todos os telefones disponíveis para poder fazer esse trabalho. Então, é só você aguardar a visita da Defesa Civil, junto com a Assistência, e a Prefeitura do Mozo do Norte está trabalhando para que você possa receber, de forma gradual e correta, todo o recurso que foi destinado para Mozo do Norte. É assim, a equipe nossa de Bom Jesus do Norte trabalhando forte para dar resposta imediata às vítimas, àquelas pessoas que necessitam. Precisamos também agradecer ao governador Renato Casagrande, que tem a sensibilidade social e constituiu o cartão reconstrução para todos os municípios de Capixala. Muito obrigado e vamos em frente, porque é para você que a gente trabalha. Legenda Adriana Zanotto